Salmo 90 Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Volvei, filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pus estas nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela Sua robustez, chegam a oitenta anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.